E olha, estimular o pensamento empreendedor dentro do negócio é sinal de uma boa liderança. O empreendedorismo é o assunto de hoje da coluna Guia Empreendedor, está aqui comigo Bruna Bonner. Oi Bruna, tudo bem? Obrigada, rapaz. Bom dia. Bom dia, tudo bem. Que bom ter ela aqui de novo conosco. Bruna, me diga, primeiro, vamos conceituar o que é o intraempreendedorismo? Bom, o intraempreendedor é aquela pessoa que está inserida em uma empresa, uma startup e tem o ímpeto de fazer mudanças, de olhar algo que poderia ser melhor e desejar alterar, melhorar aquele processo, aquele produto. Essa é uma característica bem comum no intraempreendedor. E aí, qual a relação que a gente pode falar do intraempreendedorismo com a liderança? Vamos lá. Se a pessoa for um intraempreendedor, mas não tiver capacidades de convencimento de gerir um projeto, aquela ideia que ele possui de melhorar um processo talvez não vá para frente. Então, vamos fazer um paralelo. Essa pessoa que vê que um produto pode ser melhor ou que aquele processo que ele está inserido dentro da empresa pode ser melhorado, ele precisa pegar essa ideia, juntar o time, convencer o time de que a ideia dele tem sentido e tocar um projeto para realmente realizar essa melhoria. O que acontece muito, Sebastião, é que existem os intraempreendedores e existem os reclamantes. Quem são os reclamantes? São aquelas pessoas que vivem criticando, falando que o processo não está bom, falando isso e aquilo, mas não têm a capacidade de mudá-lo. E o intraempreendedor é diferente. Ele vê o problema, mas ele vai atrás da solução. Ótimo. Agora, a gente tem falado muito, Bruna, da importância das soft skills, além das hard skills, mas as habilidades comportamentais. E aí, para a liderança, isso acho que é cada vez mais importante também. Como a gente pode identificar ou avaliar quais são as habilidades comportamentais mais importantes, talvez mais relevantes, do líder, por exemplo, para que ele seja um intraempreendedor? Bom, as habilidades soft skills ou habilidades sociais mais valorizadas dentro de um grupo, dentro de uma corporação, são algumas, eu já até citei, por exemplo, a capacidade de reunir um time, de ser uma voz que lidera e que passa confiança. Uma voz que também tem a capacidade de negociar e muito a percepção de timing. Esse sexto sentido, vamos dizer assim, também é de suma importância quando a gente está olhando uma situação. Se aquele processo não carece de ser melhorado naquele momento, o intraempreendedor, ele precisa ter essa avaliação, de sugerir aquela mudança em um outro momento. Por exemplo, não se sugere uma mudança no varejo antes das datas mais importantes de vendas, natal, dia das mães. Então, você segura, você analisa o cenário político e econômico também, para sugerir e para reunir o time, para se engajar em mudanças necessárias para a empresa. Muito bem. E se aprende, né? Se aprende a ter habilidades comportamentais, se aprende a ser intraempreendedor também, né? Tem muito de perfil, de colaborador, né, Bruna? Mas é algo que a gente pode trazer isso para a cultura da empresa e estimular cada vez mais também, né? Com certeza. A empresa tem um papel muito importante para descobrir esses intraempreendedores. Ela, de forma alguma, pode abafar essas ideias ou ser contra essas ideias de forma disruptiva, né? Isso prejudica muito aqueles profissionais que querem trazer melhorias para a empresa. Ela precisa ter um canal aberto para receber essas mudanças e para lidar com isso, porque é dessas mudanças, desses pensamentos que surgem novos produtos, surgem novos processos e as empresas crescem bastante. Eu sempre falo para os colaboradores que é mais importante observar e falar menos. Ou seja, você observando como a empresa funciona, a sua capacidade de analisar as suas ideias e o timing vai sempre melhorar com o tempo. Muito bem. Bruna Bonner, Guia Empreendedor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Volte sempre. Um abraço. Até mais. Obrigada.